Seja muito bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática e hoje você aprende o que, ó? Hã? O que? Hã? Minha empresa, minha casa, a fazer um ponto a ponto com Lightbeam, segura aí. Você deve estar meio confuso, entendeu? Entender que porcaria de peças embaixo aí, mas acompanha nesse vídeo a configuração que você vai conseguir entender e vai ser muito fácil. Você deve deixar da forma mais simples possível para atender o cliente mais leigo, então quer dizer que o avançado vai achar esse vídeo fichinha. E se você já gostou dessa ideia, do jeito que vai ser esse vídeo, fácil, fácil, já deixa um like fácil aí para esse vídeo ter mais relevância, deixa o seu comentário embaixo aí que eu sei que vai ter alguém que vai ter alguma dúvida, alguma coisa, ou alguma sugestão de melhoria, já deixa embaixo aí. Só lembrando, esse ponto a ponto que a gente está fazendo aqui é para muitos clientes, que o pessoal pede muito, o cara quer interligar a empresa dele na casa dele. Então esse ponto a ponto que eu vou fazer aqui é de um quilômetro para um cliente e vocês acompanhem esse vídeo, um vídeo pago. Olha aí, agradeço a todos os clientes que acreditam no serviço aqui do Douglas CPJ Informática. Não se esqueçam de acessar o site também, tem muito conteúdo interessante para vocês lá, tudo na área de tecnologia, mas hoje a gente vai ficar na questão do ponto a ponto. Vamos entender primeiro o cenário físico. Para fazer um ponto a ponto, então, ponto a ponto, preciso de duas antenas, perfeito. Vamos lá então, preciso de uma fontezinha PUE, igual essa aqui, vou mostrar para vocês como é que é feita a ligação. Lembrando que esse vídeo é para atender o cliente mais leigo, então avançado, você que é avançado, meu amigo, você vai ter muita facilidade. Lembrando que tem a entradinha escrito PUE, ó, tá vendo, ó, PUE, peraí, opa, PUE, vou ligar ela aqui, ó, para ligar a entrada PUE, ó, eu vou ligar na antena, PUE, antena, LAN, vou ligar no equipamento. Vamos lá, vou lhe fazer as ligações, você vai conseguir entender mais fácil, ó. Liguei aqui na antena, entrada PUE, PUE, tá vendo, ó, e agora eu vou ligar, no caso do seu modem, no seu roteador na sua casa, no caso aqui eu vou ligar no meu modem, certo, numa das pontas. Pego o outro cabo, que está escrito alto, pronto, é simpulando, pluguei aqui, pronto, já energizou, a antena já ligou, perfeito. Meu modem, um exemplo, aqui não é um modem, é um microchip, mas serve como modem, como exemplo. Ligado na antena, PUE, sempre para alimentar a antena, sempre, não tem como você inverter ele que não vai funcionar. Primeiro cenário montado, que é a minha empresa, vamos montar agora a minha casa. Mesmo esquema de novo, vamos pegar aqui a fonte, colocar aqui mais perto para vocês verem melhor, ó. Por que eu estou frisando muito isso? Porque tem muita gente que inverte, entendeu? Liga a antena no LAN e tenta ligar a antena, a antena não vai ligar, não adianta que ela não vai ligar. Então, PUE, ó, vou colocar bem pertinho para vocês verem, ó, entrada PUE, cadê? Isso aqui, ó, a entrada PUE vai ser ligado à antena. Beleza, liguei aqui e vou ligar a antena. Ó, vou vir aqui. Entrada PUE. Notem que sobrou a LAN. O que eu vou fazer na LAN? Vou ligar essa entrada LAN lá na outra ponta, onde tem um roteador, uma hub, o que seja na sua rede. No meu caso aqui é um roteador, certo? Para fazer o ponto a ponto. O cenário é, deixa eu encaixar aqui, o cenário é, essas duas antenas vão ficar para lá de fora. Aqui é a empresa, né, ela virada uma de frente para a outra. Na hora que você for instalar a LiteBin, tem essa facilidade de estar instalada assim de frente mesmo, ó, como você pode ver. Deixa ela externa, né, coloca uma barra, passa uma fitinha para ficar bem ajeitada, não coloca ela de cabeça para baixo, para não entrar água, entendeu? Verifique se ela está bem encaixada, bem firme, tem um nível aqui, ó, se você quiser deixar a antena mais reta, ó, tem um marcador de nível ali, ó, bem facinho para regular. Essas antenas são muito simples de instalar. Esse ponto a ponto aqui vai ser configurado para um quilômetro. Se você mora na região tipo um sítio e tudo mais, alcança até mais porque não tem interferência. Mas para dentro de uma cidade onde tem muita interferência, um quilômetro está suave. E lá no Mercadinho da Fala, né, você pode alcançar até 30 quilômetros. Oh, meu Deus do céu, que ilusão. Então tá, vamos ligar o outro cenário. Entrada lã, aqui, ó, lã, certo? Vai sobrar outra pontinha, ligo lá no meu roteador, lá na minha casa agora, ó, faz de conta que estou chegando lá na minha casa, ó. Chegar na minha casa, ó, lá, lá, vi, vou ligar na minha casa agora, é o ponto a ponto da alegria, beleza? Liguei. Então, ficou dessa maneira. Eu não vou colocar uma de frente para a outra porque vai causar muita interferência para a outra. Vou colocar uma de costa para a outra aqui para vocês entenderem o cenário. Tudo bem? Vamos aqui entender o que é que acontece. A minha direita, temos a minha casa. A minha esquerda, temos a minha empresa. Essa é a ligação física. Agora vamos para a parte que é um pouquinho mais complicadinha, mas eu vou fazer do jeito muito fácil para vocês entenderem, que é a parte no PC, a parte de configuração. Então, presta muita atenção. Ficou com dúvida? Volta o vídeo de novo. Ficou com dúvida? Volta o vídeo de novo até dar certo. Tenha calma, seu ponto a ponto vai ficar, ó, perfeito, cara, perfeito. Vamos para o vídeo. Muito bem! Vamos agora para a parte prática. Você plugou a antena, ela já vai aparecer uma exclamação aqui, mas não entre em desespero que está fácil de ser resolvido, hein? Você vai clicar aqui com o direito, abrir a central de compartilhamento. Se o seu Windows for outro, você vai em meus locais de rede, clica com o direito e vai em propriedades, que é a mesma coisa. Clica aqui em internet, vai em propriedades e vamos colocar um IP aqui, um IP fixo. Ele vai estar tudo assim. Você vai colocar um IP fixo para poder ter acesso à antena. Porque quando a antena vem, ela vem configurada com um IP que vem nela, entendeu? Ela não vem e ativa o DHCP. O que a gente vai fazer agora? Acessar a antena. Então, vamos colocar aqui 192.168.1.55 aqui. Pode ser qualquer IP aqui no final. Por enquanto, não vamos preencher as outras coisas. Só isso para a gente ter acesso à antena. Porque, por padrão, a antena vem desse jeito. Para acessar a antena é muito fácil. Vem aqui no navegador. Vou colocar aqui 192.168.1.20. Vai pedir essas opções de segurança aqui. Você vem em avançado. Adicionar a exceção. Confirmei. Beleza, já liberou para mim. Se você está com Chrome, vai aparecer dessa forma. 192.168.1.20. Dou um Enter. Vai aparecer dessa forma aqui. Mais fácil, né? Mas eu vou continuar aqui no Mozilla. A senha padrão e o usuário é o BNT. O BNT em cima. O BNT embaixo. Vamos selecionar aqui Brasil, né? Que é onde a gente está. Tipo de linguagem. Português. Perfeito. Retiro assim. Vamos colocar de novo aqui. O BNT. O BNT. Concordo. Iniciar sessão. Beleza. Essa antena estava resetada, né? Veio de fábrica desse jeito. Para acessar a padrão 192.1.20. Você tem o IP estático lá no começo do vídeo, igual eu falei para vocês. Agora ela vai ser aberta pela primeira vez. Certo? Você comprou uma antena nova. Não se desespere. É fácil de configurar. Tudo bem. A configuração que a gente quer aqui é essa aqui. Em primeiro, o Network. O que a gente vai fazer? Aqui não vai mexer em nada. Aqui eu vou colocar 200. Por que eu vou colocar 200 aqui? Peraí. Cadê? Network. Endereço IP. Peraí. Aqui, ó. Cadê? 1.20. Está vendo onde está? 1.20. Eu vou colocar mais um zero. Por que disso? Porque a próxima antena que a gente for configurar, vai estar 1.20 também. Então vai dar conflito de IP. Então não quero deixar aqui 20. Vou deixar 200. E na próxima, que é a outra ponta, eu vou deixar 201. Vou vir aqui por enquanto. Eu vou ignorar esse aqui, né? Depois a gente vai mudar. Clico em alterar. Mas não clico em aplicar ainda. Vai aparecer essa mensagem aqui. Muito bom os equipamentos da Ubiquiti para mudar as senhas padrões. Então eu vou colocar aqui a senha. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Só para alterar mesmo por enquanto. Perfeito. Não clico em aplicar ainda. A gente vai vir aqui em wireless. Vou pedir para atualizar a senha aqui. Beleza? Não tem problema. O que é isso aqui? Uma vai ser ponto de acesso. E a outra vai ser estação. Vamos configurar primeiro o ponto de acesso. Beleza? O SSID que vai estar configurado nela aqui, é o que a gente vai colocar. Vamos colocar aqui, por exemplo, empresa. Um exemplo. Empresa. Igual eu falei no começo do vídeo, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Empresa. Perfeito. Eu vou colocar aqui em 20, que é a certeza que vai conectar na outra. Mas se você estiver bem perto, você pode deixar em 40. Se não tiver interferência, vou colocar em 20, que é a certeza que vai ficar um sinal excelente, perfeito. Em 20. Se está mais perto da sua casa, quer passar mais banda, pode deixar em 40. Não tem problema. Entendeu? 20 é o que eu vou usar aqui para esse cenário. Tudo bem. Tem as opções, por exemplo, se eu quiser usar o filtro Mac, posso vir aqui e adicionar o Mac da outra antena. É uma coisa mais complexa. Vamos usar por 100 aqui, que é mais fácil. Se eu desativar aqui o ACL. O ACL é para trabalhar com Mac, tá? Se vocês quiserem um vídeo depois com o filtro Mac, vocês me avisam. Vamos colocar aqui a cena no equipamento. Vamos colocar uma coisa bem simplesinha, que é mais para teste mesmo. Você escolhe a melhor senha para você ir na sua casa. 1, 2, 6, 4, 5. Corte. Perfeito. Corte maiúsculo. Não posso perder essa senha aqui, ó. Esse aqui vai ser como se fosse o roteador, entendeu? É a mesma coisa que você está configurando o roteador. Perfeito, ó. Eu escolhi o canal de amplitude aqui, 20. Aqui eu deixei automático, beleza. Se eu quiser que conecte mais rápido, ó. Eu posso optar por setar um canal manual, ó. Só não posso esquecer. Para conectar, fazer uma conexão mais rápida, eu vou setar o 55,00. Mais para frente eu vou ensinar para vocês verificarem se é o melhor canal a ser trabalhado, entendeu? Mas para se tornar a conexão mais rápida, 55,00. Perfeito. Coloquei o nome da minha rede. Já está em Brasil. Está aqui ponto de acesso. Perfeito. Vamos ver o que mais dá para colocar. Colocamos a senha, 12645-4, não posso perder essa senha. E está perfeito. Vou aqui alterar. Uma coisa que é bem interessante aqui, eu posso colocar aqui também, ó. Tirar esse nome daqui e colocar empresa. Empresa. Perfeito. Se eu quiser desabilitar o botão reset aqui, eu também posso desabilitar. Não tem problema. Essa é uma questão de vocês quiserem. Quando aparecer na rede lá, vai aparecer empresa. É bom saber qual antena aqui é, quem é quem, para não ter esse tipo de dor de cabeça. Alterar aqui e está pronta a sua primeira antena. Perfeito. Já configurei o IP nela, entendeu? Já está no jeito para poder acessar. Agora o que a gente vai fazer? Vamos configurar a segunda antena. Perfeito. Vamos plugar ela aqui. Só esperar acabar de conectar essa aqui. Só um minutinho, vou pegar a outra antena aqui agora e vamos configurar. Outra dica também, que não foi dita ainda, mas vai ser dita agora. Configure esses equipamentos no chão, na sua casa, no conforto do seu lar. Não sobe o equipamento primeiro não, instala tudo, para depois você ir configurar, entendeu? Porque se você está em casa, se der alguma coisa ruim, se não conectar, se não funcionar, beleza, não tem problema. Entendeu? Não tem problema. Vamos lá então. Pluguei a segunda antena. Vou deixar a outra ligada aqui. Vamos lá. Vamos deixar ligada aqui. Deixa eu ver. Ligou. Como eu estava falando, conecta o trem em casa, entendeu? Para não ter dor de cabeça. De repente você vai lá, sobe num poste, sobe em cima do telhado, instala antena, uma função, não dá certo. De novo, vou clicar com o direito aqui, abrir central de redes, internet, propriedades, protocolo TCP e versão 4. Notem que está 55, é o que eu coloquei. Você pode colocar do mesmo jeito aqui, pode colocar, sei lá, 60 aqui se você quiser. Esse número aqui não importa muito, entendeu? Porque a gente vai usar o 20 para poder conectar na antena. Beleza, vamos lá. Conectar na antena de novo. Como eu fiz pelo Mozilla, eu vou fazer pelo Chrome agora. É esse P aqui, o 9268120. Vamos ver se ele vai conectar aqui na antena. Só um minutinho, cadê? Vamos ver se está configurada ou não, se ela está resetada. Pera só um minutinho. Vamos ver aqui, cadê? Você, 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 você está conectado aqui, está perfeito. Está em LAN. Ela não está conectando, vamos ver aqui. Se ela vai conectar no IP1. Conectando essa antena, ó. Ela está conectando com o IP1, eu já tinha mexido na configuração dela. Deixa eu mexer de volta aqui, vamos dar um reset nela. Vamos ver aqui qual que é da parada, se essa senha aqui... É até bom vocês verem aí, se caso a antena já foi mexida. Como é que vocês dão o reset? Agora, uma boa pergunta, qual que é o usuário de senha dessa antena? Vamos ver aqui, não é o BNT. Ah, está maiúsculo, perdão. Vamos lá. Por isso que é bom, configura o trem em casa, para não passar a raiva, está vendo? Vamos ver, ó, perfeito. Conectou. Essa antena, ela foi usada para a Eliane. O que eu vou fazer? Vou vir em System aqui e vou dar um reset nessa antena, ó. Ó. Reset Factories. Vou vir aqui, reset. Suponhamos que você fez aí a mó cagada, começou a configurar seu ponta a ponta, deu tudo errado, configurou tudo louco. Já estou até te ensinando um extra aqui, que é resetar a antena. Eu vou resetar essa antena, porque essa antena era de cliente, ela já estava configurada. Aqui, ó. O aparelho voltou agora para os padrões de fábrica, mas não tem problema, porque você já veio aqui, em internet, e setou o IP fixo para poder conectar ela. Quanto a essa questão do IP fixo, não se preocupe, que já já a gente vai usar DHCP. A questão é só para a gente poder conectar nela, perfeito? A antena vai voltar resetada. Então, você já sabe que quando a antena veio padrão é 192.68.120. Vamos pedir para conectar aqui. Enquanto isso, ela já vai conectar. Cadê? Vamos aguardar mais um minutinho. Então, basicamente é isso. Já configuramos a primeira antena e vamos configurar a segunda antena. Assim que ela conectar. Vamos ver aqui porque está demorando. Ela deve estar acabando de resetar. O IP está setado aqui. Ela tem que conectar. Vamos aguardar mais um minutinho. Não conectou ainda. Deixa eu ver por aqui se ele vai conectar. No 1.20. Conectando. Não conectou ainda. Ah, conectou. Perfeito. Deixa eu ver se ela vai abrir pelo Chrome aqui. Perfeito. Conectou. Ela demora um pouquinho mesmo para reiniciar. Vamos aqui então. Não seguro mesmo. Notem que ela está igualzinha a outra antena que a gente configurou ainda agora. Está vendo? Vamos colocar aqui português. Senha e usuário padrão UBNT. Coloquei UBNT. Coloquei UBNT. Marquei essa opção aqui. Perfeito. Lembrando que a outra antena está aqui em casa. E eu já configurei ela. Lembra? Já coloquei ela lá para poder ser, no caso, o roteador. E agora vamos conectar essa antena em modo cliente. Como que é feito isso? Presta atenção que é fácil, fácil, fácil. Mamão com açúcar. Vamos aqui em network. Lembra que eu falei para vocês que uma era 200? E essa aqui vai ser a 200 e... Então, eu nem isso aqui. Uma é 200 e outra 201. Para não dar conflito de IP. A faixa de IP aqui de casa é 192.168.1.1. Por que eu coloquei 200 e 201? Porque eu vou poder... A mesma faixa, por exemplo, aqui... Esse aqui é o meu modem. Está vendo? Getray. Meu modem. Se eu deixasse, por exemplo, aqui... 10.1.1.1.1.2.168.0. Alguma coisa... Ele não enxergaria a minha antena. Eu quero que enxergue a antena. Quando conectar no meu modem, eu quero que esteja na mesma faixa de IP. Por que eu coloco o IP alto? Para não dar conflito. Perfeito? Então, eu vou colocar esse aqui como 201. e um que já configurei o outro lá como 200 vocês lembram que mudar não aplico ainda vou em várias agora e agora que eu vou fazer ela está em estação publicar aqui selecionar vou achar minha rede que está escrito empresa também onde vai esse nome empresa essa é de empresa tá vendo marquei ela aqui selecionei perfeito maravilha vou colocar assim aqui ó 12345 corte você pode colocar qualquer senha sua casa e também não perfeito mudar aqui aqui não precisa mudar nada já está 20 40 automático mesmo a outra antena que eu mudo entendeu já já tiver conectar uma na outra você vê a maravilha do ponto a ponto vou clicar agora aqui insistem e vou colocar essa aqui como casa casa que eu vou saber que essa esse device aqui é minha casa vou vir aqui em mudar e vou aplicar agora está aplicando as configurações ele vai aplicar as configurações vai voltar essa antena aqui como 201 e a outra antena 200 você não vai ter conflito de p nessa faixa de p alto entendeu a gente já faz dessa forma poderia ser um 92.20 ou 9268.1.20 ou 9 2.1.21 mas a probabilidade da conflito de p é grande então o que eu faço coloca 201 para ter certeza que não vai dar problema vamos aqui avançado de novo e não seguro vamos conectar aqui ó lembrando que a senha o bnt o bnt eu não mudei dessa que ainda ela outra já mudei né ó vamos aqui em mai em mim esse aqui está procurando aqui para poder conectar na empresa já conectou está configurado meu ponto a ponto sem segredo sem mistério em uma perfeita a menor conectou 100% lembrando que isso aqui ó quanto menor esse aqui é o ruído quanto menor esse aqui melhor o seu ponto a ponto ficou entendeu que esse aqui é a interferência quanto menor o número quanto menor melhor entendeu você sei que aqui deu 100% é porque está dentro de casa me deu tudo 100% mas lá na sua casa até 69 68 é aceitável para você usar sua rede quanto menor esse número aqui melhor já estamos conectado se eu vim aqui por exemplo a p information ele está conectado a empresa venda se eu vim aqui na outra ponta ó é esse aqui é o 200 né então a gente conectou esse aqui é o 201 vamos conectar agora no 200 200 conectar na outra ponta agora olha que prático suponhamos que eu instalei essa antena aqui e a outra antena lá em casa entendeu uma tá na empresa e outra em casa olha aí tá maiúsculo assim aqui e aí vamos ver aqui ah tá peraí 1 2 3 4 5 coloquei assim 1 2 3 4 5 perfeito aí ó tá vendo uma tá como ponto de acesso e a estação a dovas mas qual que eu deixo como estação qual como eu deixo com um ponto de acesso eu sempre faço assim quem vai jogar até por exemplo suponhamos que esse aqui pra você entender do modo mais simples possível suponhamos que essa antena que é o roteador da sua casa então o que eu vou fazer eu vou inverter as pontas vou colocar o roteador onde tem menos interferência entendeu então suponhamos aqui casa eu deixasse aqui por exemplo como estação cadê cadê fica mais fácil para explicar para vocês o ponto de acesso eu poderia inverter isso aqui poderia colocar ela como casa tá vendo deixarei o roteador no ponto onde tem menos interferência e deixaria antena onde vai pegar esse sinal no ponto que tem mais referência é um modo que eu faço mas tanto faz um jeito de outro sinal vai passar você pode ter certeza entendeu isso é mais uma escolha minha mesmo e é isso basicamente é essa configuração se você não entendeu volta o vídeo veja com atenção que está funcionando vou ligar ali agora na outra ponta o meu roteador para você ver que vai virar uma rede só eu que eu vou fazer aqui agora só um minutinho tira esse cabo aqui vamos ligar aqui a outra ponta as antenas configurado nesse mivesse configurado é um cabo de rede tipo assim um cabo no outro ele não vai gerar ip não vai gerar nada entendeu agora é hora de vir aqui ó mudar para dhcp ó se tudo deu certo ele vai ter que conectar automaticamente pegando o ip da outra ponta entendeu porque tá servindo só como um cabo de rede ali ó ó já pegou tá vendo já tá funcionando internet aqui ó vamos ver se está carregando de boa e 200 não sei se eu consigo ter acesso à rede aqui ainda peraí a ver cadê 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 já tá carregando aqui tá vendo perfeito a internet funcionando maravilhosamente não precisei colocar faixa de ip que ele já pegou porque acontece ele liga uma ponta na outra e ó ligar aqui no país aqui vamos abrir o país que vai entender o que que aconteceu abrir aqui agora aula de desenho fui lá conectei essa antena aqui você vai entender que é uma antena mesmo bem desenhada maravilha vamos passar a borracha aqui não mais aqui ó essa e essa outra antena aqui perfeito faz de conta que é ela mandou o sinal de um ponto no outro perfeito que acontece como ela não gera ip aqui ó nessa ponta e nem na outra ela vai servir como se fosse um cabo de rede mas você vê a rede aqui funcionando você vê as pontas aqui funcionando fechar aqui e abrir de novo pra vocês poderem entender a gente fez uma ponte entendeu entre uma ponta e outra como está na mesma faixa de ip eu continuo acessando a antena essa que ele deu um erro só reiniciar a antena que ele vai voltar a ver se ele se ele pede a solicitação aqui ó não tá dando certo mas só reiniciar a antena que vai continuar funcionando lembra que eu falei pra vocês coloquem a faixa de ip aqui a mesma do seu roteador de casa suponhamos que o seu roteador na sua casa é o 10.1.1.1 é o guetri então a sua antena você conecta na hora de mudar a faixa de pela segunda pra 10.1.201 e a outra antena 10.1.202 exemplo esse é o ponto a ponto só recapitulando aqui não tem erro uma vai ficar em estação tá vendo você vai colocar o nome da ssd que na hora que você vai pesquisar que vai mostrar a antena ela outras outras redes como aparecer colocou a senha e está pronto o seu ponto a ponto beleza não tem erro passo a passo configurar assim configuradinho certinho sem dúvida não se esqueça de acessar o canal lá no canal do zpj informática não se esqueça de acessar o site também com muita novidade sempre na área de tecnologia pra vocês vou deixar o link da inscrição deixe um comentário em baixo aí entendeu não se esqueça de se inscrever no canal e vamos para a despedida do vídeo e a gente se vê na valeu falou e muito bem pra você que chegou até aqui nesse vídeo até essa parte parabéns você acaba de configurar seu ponto a ponto com sucesso e ficou maravilha de deus e é só usar agora equipamentos são bem resistente se tá dando aquela chuva terrível para evitar um transtorno tira da tomada só por precaução mas são os equipamentos ó maravilha 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 parabéns você ter visto esse vídeo até aqui não esqueça de deixar o seu comentário embaixo é muito importante tem alguma sugestão de melhoria deixa embaixo nos comentários não esqueça de visitar o site vou deixar o link na descrição link também na descrição sobre a compra das antenas caso você queira comprar também e não esqueça de deixar o seu curtir e seja inscrito no canal se inscreva espero que tenham gostado desse vídeo a gente se vê na próxima e olhe curtir meu ponto a ponto se liga menino vambora tchau e aí Legenda Adriana Zanotto